Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho de Atlético Mineiro e Otero, mas antes de começar, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa aquele like marotaço nesse vídeo, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando, compartilha esse vídeo para os seus amigos, para eles ficarem por dentro de todas as notícias que estão acontecendo também. Bem, chega de enrolação, vamos começar, vamos falar do Atlético, que deve realmente contar com o retorno do Romulo Otero. O Alueda, da Arábia Saudita, permanece com a ideia de devolvê-lo ao fim do contrato de empréstimo em 30 de junho deste ano. Acho difícil que os dirigentes do Alueda comprem o Otero, na verdade eles são complicados de se lidar, disse André Cury, que é agenciador do jogador. O clube tinha até dezembro do ano passado para exercer o direito de compra do jogador de 26 anos, entretanto, se recusou a pagar os 5 milhões de euros, que gira algo em torno de 22 milhões de reais, estabelecidos pelo acordo. O valor seria dividido entre o Galo e o Atipato do Chile, que é o ex-time do meio campista. Cada clube detém 50% dos direitos econômicos do jogador. O Romulo Otero foi emprestado ao Alueda em junho do ano passado, logo após a ida de Fábio Carilli para o clube da Arábia Saudita. Na ocasião, os árabes desembolsaram cerca de 5 milhões de euros pelo empréstimo. O valor ficou somente com os mineiros. Para exercer a compra do atleta, o clube estrangeiro deveria desembolsar mais 5 milhões de euros em duas parcelas idênticas de 2,5 milhões para cada time. A primeira metade seria paga em dezembro de 2018, enquanto o restante seria pago no fim de março de 2019. O Atlético ainda está disposto a aceitar a venda de Otero. Porém, neste momento, o valor precisa ser negociado entre as partes. Desta forma, o mais provável é que o Otero retorne à capital mineira neste ano de 2019. Desde que chegou ao Alueda, o Otero disputou 22 partidas, marcou 4 gols e deu 6 assistências. O venezuelano tem contrato com o Galo até dezembro de 2020. Como eu já havia falado em outros vídeos aqui do Otero, na minha opinião, a volta dele para o Galo vai ser muito benéfico para a equipe, porque o Otero é um grande jogador, é um grande batedor de faltas, então na bola parada o Galo vai ganhar muita qualidade. Então eu acho que essa volta vai ser muito mais vantajoso para o Galo do que para o Alueda, que vai perder um jogador excepcional, vai perder um batedor de faltas muito bom, e o Galo vai ganhar mais um jogador de qualidade. Já tem vários jogadores de qualidade no elenco, só que com a volta do Otero vai ganhar mais um. E caso o Atlético avance na Libertadores, o Galo está um pouco decepcionando na Libertadores, só que caso o Atlético avance, vai ser mais um reforço de peso para disputar a competição internacional. Então eu acho que essa volta do Otero vai ser muito importante para essa equipe do Atlético, que é uma equipe forte, é uma equipe bem montada pelo Leverkup. Eu gosto muito de ver esse Atlético jogando, e creio eu que com a volta do Otero ali no meio campo, o Galo vai ganhar muito em qualidade, vai ganhar muito em bola parada, porque o Otero é um exímio batedor de faltas. Então eu acho que quem vai ganhar muito com esse retorno é o Atlético e o torcedor do Galo. Porque o torcedor do Galo está louco para ver o Otero voltar para o time. Nesses dois vídeos, eu acho que eu postei dois vídeos falando sobre o Otero, o torcedor do Galo deu muito feedback, então eu acho que o torcedor do Galo vai ficar muito feliz com a volta desse jogador para a cidade de Belo Horizonte, cara. Então o Galo só tem a ganhar, o Albeda vai perder um jogador incrível, só que o lugar do Otero é no Galo, então logo logo ele está de volta aí aos gramados jogando pelo Atlético Mineiro. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele like marotaço nesse vídeo para estar ajudando no nosso crescimento e na nossa divulgação. Se inscreve no canal se você for novo e ativa o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para eles ficarem por dentro de todas as notícias. E é isso aí. Um grande abraço a todos. E é isso aí.